Olá meus fãs, sem dúvida, hoje não é um dia muito feliz para mim, meu amigo me deixou, mas estamos aqui para cantar, para alegrar todos os meus fãs de Youtube, ok? Deixe a vossa like, às vezes a nossa alma também precisa um pouco de aliviar a tristeza, então a música será uma terapia melhor para poder descargar toda a tristeza do nosso coração, ok fãs? Aqui vem! A música és, mira ao Cielo e lhes o dentro de ti mesmo, A luz é o refluxo no fundo do abismo, és lá, imensidade dele, Cielo azul E talvez, esta vez, mi pensamento, mi inquietude, sim dá-me cuenta a ser, que tudo entona a minha, Música és, na dança regular de tu peixe, respirando junto a mim, na fiesta de tu ouro, sempre que me miras, Tua e tua alegria, quando rir, tu tá só no tu, tu tá só no tu, ai na harmonia que te move, É ver, diz que o usar é por ser, tanto só no tu para mim, por mim, música. Às vezes a nossa alma, fãs, tem de descargar toda a tristeza E a música é a terapia para o coração Então cantamos para aliviar as tristezas do dia a dia Dos amores mal resolvidos Então a música é um começo de um pouco de alegria Música és, música és Música és, música és Música és Música es, música és Música es, la dor que trago em mim coração Coração magoado e frio Que sente falta de teu amor Coração que chora, música és Música és, música és Música és, música és Música és Música és Música és, la ayuda que te falta Música és, la vida que te falta Música és, música és Música és, música és Música es, música итоге Todos mentem, somos um coro de gigantes Sabes que, sabes que, aunque do céu volou sua velha Eu sou o rumbo de sua estrela Pueda se cambiarei Pueda se cambiarei As ideias de la gente Lamentan e vai ver Dele que escusa e que non sente Antes que esta tierra Sea una gran fosa Ai antes que la nada Sea sogradiosa Porque o mundo sem a musica Não puede nunca imaginarse Porque cada ser, cada coração Porque cada ser, cada coração Ai um latido de vida e de amores Musica 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal